Eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol FM. O oferecimento, frigorífico Coaracy, higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções, o mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaracy, a segurança que você precisa. Tower Tech, agora credenciada Itautec. Comac, uma grande razão para construir. Mac Peças, compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque educação é sagrada. Fisio Pilates, fisioterapia Pilates, RPG e Estética. Gráfica Mais, demais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpos, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol, materiais para construção, construindo o seu sonho. Bife Economia, aniversários, casamentos e recepções. NivaSom, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de 49,90. TV Portal Mix, Terra do Sol FM, eleições 2012, debate com Aracir. Parabéns, mais uma vez, à iniciativa do Rodrigo Leite, toda a sua equipe. A briosa Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, que também zela pela cidade de Itapitanga. Nosso abraço ao AB, os queridos advogados que estão aqui presentes, os universitários, professores e as diversas iniciativas organizadas. Eu quero escolher uma, por minha conta e risco, para abraçar as demais. A maçonaria, a loja maçônica de Cuarazzi. Quero escolher com muito carinho, para que eu possa abraçar as demais entidades aqui presentes. Eu gosto muito também de me colocar como o culpado, quando realmente eu cometo um erro. Eu não gosto de atribuir a ninguém, não fui à produção. Por uma questão de ordem, a gente intercepta o candidato para avisar do tempo dele. Mas eu fiz uma pesquisa, na opinião pública, não estava indo bem. Porque o candidato perde a linha de raciocínio, assim como ele estava se perdendo com os documentos. Então, eu quero pedir a permissão da direção desse debate, que me deixou bastante à vontade. Quero agradecer ao Rodrigo. E quero pedir também aos candidatos uma compreensão de vocês. E vou deixar cortar o tempo, porque assim vocês não perdem o raciocínio. E eu não quero aqui prejudicar nenhum dos candidatos, até porque eu não sou eleitor de Cuarazzi. Eu quero o bem de Cuarazzi, porque nós somos vizinhos. Está bem? Acho que as coordenações vão entender e eu acho que é melhor, na minha opinião. Está bem? Se caso não ficar legal, no próximo bloco a gente muda. Chico Bala, prosseguindo. É o próximo bloco, mesmo modelo. Pergunta agora é livre. E eu quero dizer aos senhores, que aqui eu começo a mudar a minha postura. Qualquer pergunta que venha atingir a humildade moral, a honra de qualquer candidato, eu corto. Porque aqui é para se debater as ideias. Para se debater o bem de Cuarazzi, como está indo muito bem o nível do debate. Parabéns. Então, qualquer pergunta que venha atingir a vida pessoal, essa observação não é nem necessária. Eu estou aqui com Chico Bala, com Jade Salvano, com o doutor Janjão, com o Milton Serqueira e com a prefeita José Fina, candidato à reeleição. Então, não tenho por que me preocupar com isso. Mas é preciso colocar. É o nosso dever. Com a pergunta, candidato Chico Bala, que não pode escolher Jade. Agora, fique à vontade. Gostaria de perguntar à prefeita José Fina. Eu quero pedir a Rodrigo que tire o tempo, porque nós tivemos esse intervalo. José Fina, o povo elegeu pensando no novo estilo de governo. Hoje, a vara da anúncia de corrupção, desvio de dinheiro público, impropriedade e impobritade administrativa, um processo do Ministério Público Federal que pede a devolução para a prefeitura de 3 milhões de reais e mais 100 mil reais para constranger os nossos cidadãos, pede a sua ineligibilidade por 5 anos e a cassação imediata do seu mandato, mais os maus serviços prestados na educação e saúde, entre outros, e tantas maldades, segundo a Contraloraria Geral da União, o CGU, mais o inexplicável gássio de exames de alta e média complexidade, já que, segundo a declaração da própria prefeita, existe no Hospital Municipal de Coraci dois aparelhos para exames de mamografia, dois aparelhos para eletrocardiograma, um aparelho para exames de encefalograma, um raio-x de 100 a 500 mA, um raio-x com mais de 500 mA e dois aparelhos para exames de ressonância magnética. Não se sente a senhora desalhar com os nossos cidadãos com os cofres públicos? Tinto muita vontade de responder essa questão, visto que nós temos feito prestação de contas em audiências públicas, temos tido por dois anos consecutivos nossas contas aprovadas, coisa que às vezes os ex-gestores não possuem, pelo 3CM, nossas contas são analisadas pelos diversos conselhos municipais, então nós nos sentimos muita vontade. Com referência aos processos que a CGU aqui levantou, todos esses processos nós estamos respondendo, alguns deles, às vezes por questões de incongruência de informações, eu posso até relatar um deles. Quando nós assumimos em 2009, nós fizemos o processo licitatório ao contrário do que acontecia no grupo que administrou o Quaraci de 2005 a 2008. Processo publicado em diário oficial do nosso município, onde o Sertame participava de diversas empresas para todas as modalidades de compras. A CGU nos questionou em 2009, porque, para material de construção, participaram apenas três casas comerciais. Eu vim aqui discutir projetos e propostas, e a senhora está tocando na questão do meu patrimônio público. É válido, não vou me esquivar de responder, como até o momento não me esquivei de nada. Eu vou extrapolar os meus limites até. Eu não tinha necessidade de escancarar a minha vida, mas vou fazer para a senhora. A partir do momento que você se torna herdeiro, único, você tem responsabilidades. Esse patrimônio que me foi adquirido, eu dou conta, está tudo declarado junto à Receita Federal. A polícia tem acesso a tudo, a justiça tem acesso a tudo. Vou ser bem claro com a senhora. Eu possuo um patrimônio, e vou ser bem claro com a senhora, que é o conjunto de fazendas Boa Esperança. Nós adquirimos esse patrimônio, pagando cinco mil reais mensais, financiado junto ao Banco do Nordeste. Seria muita benevolência minha trazer aqui, sem até adivinhar, eu não ia adivinhar que a senhora perguntou isso, para trazer aqui os financiamentos nossos. Tem uma fazenda adquirida junto ao senhor Zé Carbage, da mesma maneira. Cinco mil reais mensais, pagos rigorosamente em dia. Eu possuo um carro, e meu nome é chamado Relux, uma Relux, adquirida junto ao Banco do Bradesco, no financiamento. Possuo um Fiat Strada, também adquirido junto a um banco ligado a Fiat. Agora eu me reservo ao direito, já que a senhora não respondeu a minha última pergunta. Fico pensando naquelas senhoras que quando vão se aposentar, chegarem lá e não verem que a senhora não repassou o patrimônio. O senhor não... Tenho direito? O senhor não respondeu as minhas perguntas. Porque para você ter um patrimônio de um milhão e seis reais, mil reais, eu queria saber qual foi o início desse investimento. Em que ano foi? Porque todo mundo sabe que para ter um investimento você tem que ter a garantia. E uma garantia na qualquer banco, seja ele privado, principalmente o banco privado. Banco privado, segundo alguns amigos, não tem coração, tem cofre. Então, como é que um banco privado vai financiar para você ter uma rentabilidade? Eu não sei em quanto tempo foi isso. Você falou que herdou, não sei, se foi fazer a conta, quatro, cinco anos, seis anos. Quando foi? Então, a minha pergunta vem nesse sentido. porque, qual é a rentabilidade? As pessoas têm me perguntado, me impediram até para fazer essa pergunta. E pelo que eu vi, as perguntas que eu fiz não foram respondidas. Ao passo que do INSS, as senhoras que vão se aposentar, vão lá, coisa que não acontecia no seu grupo que administrou o Paracy nos quatro últimos anos. Que aí a prova disso é que nós já aposentamos várias pessoas, porque nós regularizamos a situação dessas pessoas. isso é responsabilidade que o nosso governo tem com o povo. E aí, quando a gente volta para fazer a pergunta, gostaria que o senhor respondesse, porque infelizmente não foi respondido. eu citei para a senhora, fui bem claro, minha fazenda do conjunto Boa Esperança, citei a minha fazenda Califórnia, citei a minha Relux, citei o meu carro de estrada. A senhora não entendeu o que eu falei. E vou ser mais claro ainda, mais extraordinário que isso é um patrimônio que passa de 111 mil reais no começo de uma gestão e diminui para 84 mil reais. Mais escandaloso de que mostrar um patrimônio é esclarecer a população para onde foi parar essa diminuição. No mínimo, a senhora não soube administrar o seu próprio patrimônio. Eu gostaria de dizer à senhora que minha família sempre foi feita de pessoas empreendedoras. O meu avô, chamado Jonas Galvão, foi um empreendedor. Deixou para nós um patrimônio. O senhor Gima também foi um empreendedor. Sempre trabalhou muito. Sempre trabalhou muito. Eu sou herdeiro único. O meu compromisso é ser responsável. Gostaria de informar que estou sendo interrompido por algumas pessoas e os senhores são testemunhas disso. Eu pedi era o mínimo de respeito. Porque quando a candidata de vocês fala, nós fazemos silêncio. O mínimo de respeito. doutor Wanderlei que está fazendo parte daquela bancada é testemunha de como eu comprei essa fazenda da Calif... a fazenda da Calif... candidata... candidata Jardifina. Agradeço a participação da candidata. Candidato Jardes. Candidato Jardes. de qualquer pessoa de qualquer pessoa que se pronunciar aqui dentro será conduzida fora do estabelecimento. A pergunta ao candidato Aldemir Cunha, já que o tema é livre. Foi noticiado em toda a imprensa nacional, Justiça Federal e também foi denunciado na Câmara de Vereadores de Quaraci a respeito do processo gravíssimo que a gestão atual está respondendo a Justiça no que diz respeito a fraude de licitação pública. Sobretudo a empresa Focus locadora de veículos que recebeu nos últimos três anos e meio um montante dos cofres públicos de Quaraci de mais de 5,2 milhões de reais. E além de tudo isso a mesma gestão determinou a seus vereadores no ato vergonhoso de sua bancada que votasse contra a apuração da denúncia já que o seu plano de governo falava de ética moralidade impessoalidade e cidadania. Senhor Aldemir Cunha qual o seu pensamento em relação a isso e que atitude o senhor tomaria para evitar tal situação? Como todos estão vendo e assistindo é o sujo falando do mal lavado o corrupto falando de outro na verdade nós temos aqui o processo que a prefeita diz que é ficha limpa mas que responde na justiça federal aqui está o relatório da CGU controladoria geral da união que é um órgão do governo federal onde responde por diversas as três ações onde a gente vê aqui desvio de verbas na educação na saúde na construção de banheiros de pessoas carentes e algo mais o tema da nossa coligação eu com o companheiro Luciano e todos aqueles que não comentam é combater a corrupção a miséria hoje que está acontecendo em Guaraci na educação na saúde a cidade suja maltratada mal cuidada esburacada é por conta da corrupção que vem corroendo este município ao longo dos últimos anos não é só da atual gestão mas também da gestão anterior então Guaraci hoje como o nosso slogan bem disse Guaraci merece respeito esta sociedade organizada aqui que representa uma boa camada da nossa comunidade ela merece respeito ela está vendo o que está acontecendo em Guaraci hoje infelizmente nós temos que conscientizar o nosso eleitor de que deve votar em candidatos compromissados com a honestidade com a dignidade com a honra deste povo de Guaraci nós tínhamos no passado o dobro de habitantes infelizmente se a coisa continuar assim aqui já foi dito por Milton possa ser que candidato Jades com a réplica o candidato Janjão primeiro o meu respeito estou muito honrado da sua presença porque o senhor faz parte da história de Guaraci assim como o Giman também fez parte da história de Guaraci infelizmente ou felizmente o tempo dele acabou o senhor está me condenando de uma coisa que eu não fiz o senhor está me chamando de sujo de corrupto sendo que eu nunca tive nenhuma chance nenhuma oportunidade então antes até que eu tenha uma oportunidade o senhor já aponta o dedo em minha cara e me chama de corrupto o senhor me conhece conhece as minhas atitudes e minhas atitudes não combatem não vão de encontro a honestidade e a lisura em segundo ponto gostaria de falar ao senhor Demi Cunha que o senhor está coberto de razão é a corrupção o nosso principal problema a mesma corrupção que tira a esperança do povo é a que maqueia uma sociedade para que as pessoas achem que está bom enquanto isso os jovens de Guaraci como eu continuam indo embora de Guaraci a fiscalização deve ser cada vez mais rígida e o primeiro passo para que não sejamos acusados é não cometermos erros eu vi de perto muita coisa e sei aonde eu não devo errar a minha conduta é muito clara e hora nenhuma eu me isento de responsabilidade por isso que sua frente está já dissolvando e não gima o candidato Janjão com a réplica o candidato Jadson quer se desvincular da figura do ex-prefeito Gima que é seu pai entretanto Jadson você eu o representei na justiça o senhor já respondeu está no tribunal porque o senhor funciona verdadeiramente como laranja porque todos os bens que estão em seu nome foram comprados pelo seu pai Gima quando estava na prefeitura e eu tenho conhecimento de tudo de todas as fazendas que foram compradas a de Zé Carbage a de João de Deus a de Dr. Vanderlei a de Gesso de Jesus e a de Paulo Andrade a quantidade de gado eu conheço tudo quem comprou foi seu pai quando estava na prefeitura o senhor nunca trabalhou nunca teve carteira assinada não tem uma profissão e não teria como adquirir todos esses bens num espaço de tempo tão curto agora herdou de quem? quem morreu para o senhor herdar? o senhor falou aqui que herdou seu pai está vivo sua mãe está viva quem foi que deixou o testamento deixando este patrimônio para o senhor? este é o mal que Quaraci tem sofrido a corrupção desenfreada e quem está pagando com isso é a mulher de 60 anos que está comendo farinha com pimenta porque não tem carne em casa é os filhos indo para São Paulo porque aqui não tem oportunidade de emprego é isso que está acontecendo em Quaraci é o sujo falando do mal lavado eu quero agradecer ao candidato Jades retomar a bancada aí eu quero comunicar a comissão de direito de resposta do candidato Jades se sentiu atingido pelo candidato Janjão e a comissão vai analisar se ele terá direito de resposta e me traga a resposta por gentileza TV Portal Mix FM Terra do Sol na transmissão do debate com a Aracir eleição em 2012 onde os candidatos estão expondo seus programas de governo e apresentando também algumas alfinetadas é claro nos seus opositores candidato Janjão escolhe eu só tenho a opção de perguntar agora ao candidato Chico Chico e Chico e o candidato Chico ao candidato Chico obrigado Rodrigo o senhor já foi vereador neste município assim como o candidato Milton já foi vereador nós sabemos que a atribuição do vereador é fiscalizar os atos do poder executivo e isso eu tenho certeza que na sua época o fez muito bem o que é que está acontecendo em Quaraci que a Câmara de Vereadores não vem fiscalizando os prefeitos dando margem a estimar de corrupção que vem acontecendo em Quaraci que o povo não suporta mais que o povo está sofrido são Quaraci uma cidade de avós criando netos porque os vereadores não estão fiscalizando o prefeito e porque tanta corrupção em Quaraci a nível da cidade está abandonada largada maltratada sem um porque o povo de Quaraci é o grande culpado sabe por que porque só existe vereadores que não trabalham porque o povo vende o voto vende o voto a vereador vende o voto a prefeito prefeito dá dinheiro a vereador vereador dá dinheiro a eleitor prefeito dá dinheiro a eleitor e o que acontece a escória chega ao poder a escória chega ao poder se houvesse na consciência de cada cidadão nessa cidade que o que existe de errado é o eleitor vender o seu voto não estaríamos na situação que estávamos nós estamos vivendo paixão e intrigas entre dois partidos dois candidatos desde a década de 60 que era contra e a favor de Joaquim Torquato hoje é contra e a favor Gima que Joaquim praticamente desistiu da política mas o que acontece hoje se o povo de Coraci tiver a consciência que a necessidade do nosso município é votar com honestidade sem vender o seu voto sem se corromper e trabalhar para candidato não é vender voto não só que você não é obrigado a trabalhar para ele e votar nele candidatos dão dinheiro a rodo denúncias são feitas mas provas são difíceis esse é o problema de Coraci está hoje eu achei estranho quando eu toquei no nome do ex-prefeito Gima e o seu filho candidato já pediu que o respeitasse de que se ele mesmo tocou três vezes aqui eu não tenho culpa não tenho culpa se o filho tem vergonha do pai ou se o pai envergonhou o filho eu estou falando de administrador e administrador sério está difícil em Coraci porque há 24 anos não temos é preciso que o povo tenha essa consciência candidato Janjão com a réplica infelizmente infelizmente assistimos na nossa cidade esse processo esse processo de compra de compra de votos de compra de cabos eleitorais e de compra até de candidatos de outros grupos infelizmente são os dois grupos poderosos que estão gastando milhões nesta campanha e que o salário que vai ganhar nos quatro anos caso venha a ser eleger Deus não permita que ele chegue de novo a prefeitura e em quatro anos não vão ganhar o que estão gastando numa campanha tem gente aí gastando um milhão de reais uma carreata um comício gigante desse está custando coisa de 100 mil reais e isso quem vai pagar é a comunidade é o povo sofrido é o povo desempregado é o comércio debilitado é a falta de investimento na cidade é a falta de alegria é a falta de lazer é a falta de prosperidade porque numa cidade Chico onde se tem muita corrupção não chega dinheiro novo ninguém quer investir numa cidade onde a corrupção toma conta ninguém quer investir numa cidade onde não se tem atração não se tem investimento é por isso Chico que eles estão comprando porque depois quem vai pagar esse preço é o povo de Coraci o povo sofrido e desassistido candidato Chico com a tréplica tenho a certeza Janjão e povo de Coraci que se eles estão pensando que vão gastar dinheiro qualquer um para tirar da prefeitura estão enganados porque o prefeito de Coraci vai ser Chico Bala eu afirmo a vocês não acreditam porque não tenho dinheiro se duvidam são aqueles que vendem o voto eu vou ser prefeito de Coraci porque é a vontade de Deus eu vou ser prefeito de Coraci porque Deus me deu a missão de trazer a verdade aos senhores e a verdade não se esconde em nenhum coração ele pode ser negro até que brilhe uma gota de luz se vocês estão pensando que vão gastar para tirar da prefeitura vocês vão ter que vender o que possuem que já não foi adquirido legalmente o povo os estudantes os jovens o primeiro voto de Coraci não vai participar deste coloio eu fico aqui dentro ouvindo estarrecido os gritos e os fogos de pessoas às vezes pagas ou apaixonadas por candidatos e candidatas que não tem nada a oferecer a ele a não ser a corrupção e o desrespeito se você é sociedade de Coraci muitos dos convidados estão aqui representando parte da sociedade e de sindicatos não tiverem a coragem de esclarecer esse povo eu o farei incansavelmente até o fim desta campanha ou até o fim dos meus dias se for necessário mas tenho certeza que essa vitória pertencerá a nós agradecendo a participação do candidato Janjão voltando para a bancada agora o candidato Chico Bala vai fazer a pergunta é claro para o candidato Milton Milton Serqueira eleições 2012 debate com a Coraci ao vivo pela TV Portal Mix Judásio só recapitulando da parte da direção que neste bloco o candidato Milton terminará não fazendo nenhuma pergunta pela dinâmica porém ou no terceiro no quinto ou no sexto em algum momento ele vai fazer duas perguntas assim como aconteceu com Chico nesse bloco o importante é que todos perguntem a todos ok correto e Milton começa perguntando no quinto bloco candidato Milton hoje o senhor é candidato a prefeito de Coraci ainda assim o senhor tem orgulho de ser vereador da cidade de Itabuna a qual o senhor defende os interesses e os problemas dela ficando assim sem ter conhecimento das reais necessidades do povo de Coraci como o senhor assim como os outros candidatos exceto Chico Bala diz que o município não tem dinheiro como pretende administrar Coraci sem ter conhecimento reais dos problemas e sem recursos financeiros segundo o senhor mesmo espera contar com a experiência do seu vice Joaquim Torquato Chico eu acho que você não entendeu eu nunca disse que Coraci não tem recursos inclusive comentei as outras perguntas que se evitar o nepotismo se evitar a tira de dinheiro vai sobrar dinheiro isso para ter certeza quanto a vereador eu sou realmente vereador de Itabuna até o dia 31 de dezembro mas a lei me dá direito que eu seja candidato em Coraci como sou agora quanto a situação de Coraci você se engana eu nunca tirei o meu domicílio de Coraci eu nunca deixei de morar em Coraci nunca deixei de meus negócios em Coraci porque inclusive os meus negócios a maioria é em Coraci eu não tenho uma casa de Itabuna uma casa porque lá eu moro de aluguel tem uma fazenda no distrito de Ilhéus onde morei e minha casa residencial é no Pontalzinho que é alugada há 22 anos porque tem um negócio lá também então quero dizer a você Chico que recurso existe e eu estou preparado para evitar o nepotismo evitar os roubos e evitar todas as coisas as mazeras para poder fazer o governo de Coraci porque Coraci tem dinheiro e Coraci tem jeito sim basta ter honestidade respeito e vergonha na cara e isso pode ter certeza que Nilton tem você vê pelos meus negócios eu sempre cresço trabalhando fui vendedor de laranja fui vendedor de latinha fui vendedor de tudo mas cresci e continuo trabalhando e pode ter certeza onde eu toco vira ouro porque sou um cara trabalhador sou um cara honesto e sou um cara que vivo só do trabalho eu não me canso de viver só do trabalho agora existe candidato aí que fica ludibriando a lei trazendo fortunas e dizendo que herdou aí eu não tenho culpa eu nunca herdei nada eu só trabalhei por isso que eu sei governo candidato chico povo de coracê eu estou aqui candidato porque me preparei quando fui vereador como eu disse e vejo aqui alguns colegas meus vereador à época sentado é claro em lugares que não deveriam estar mas cada um é livre para escolher a sua vida nós fizemos essa lei orgânica e eu não trouxe a nova porque a nova lei orgânica é uma maior mentira do município de Coraci porque a lei orgânica é como a constituição federal não se anula e faz outra a não ser quando é um golpe militar a não ser que a atual prefeita tenha dado este golpe em 2010 a lei orgânica é atualizada e ela como vereador dela e com os vereadores do ex-prefeito Gima anularam a lei orgânica e fizeram outra eu estou preparado para ser prefeito de Coraci eu fui secretário de Coraci e saí porque descobri corrupção dentro da minha secretaria no ex no governo do ex-prefeito Gima no primeiro denunciei ele me pôs para fora eu fui à câmara e denunciei infelizmente a câmara não quis atender Deus me mostrou o caminho e me preparou através da sua palavra e eu digo aos senhores vou ser prefeito vou governar com dignidade e Coraci terá abundância e trabalho e os filhos voltarão candidato Milton com a tréplica finalizando essa rodada Chico com muito respeito que tenho a vossa pessoa e lhe digo mais se caso isso aconteça não tem problema para Milton Serqueira porque eu quero o bem de Coraci se essas promessas são verdadeiras pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz agora eu peço uma oportunidade ao povo de Coraci porque sabe todo mundo de onde eu vim sabe o que eu faço sabe como eu vivo só no trabalho quando eu vim para aqui teve um certo candidato que disse que eu estava inelegível porque vim de Itabuna para aqui mas quando eu vim para aqui eu vim por dentro da lei eu vim autorizado pela lei eu não venho para aqui simplesmente sem enganar a lei enganar a justiça porque uma pessoa que é impugnado pelo pelo tribunal de conta impugnado pela Câmara Municipal não deveria citar ninguém de sua família porque essa pessoa vai continuar fazendo o mesmo trabalho vai continuar fazendo cheque sem fundo vai continuar fazendo tudo errado e essa história de filho não querer representar pai porque tem vergonha e tem que ver vergonha de pai não você tem que ter orgulho do seu pai e fazer o que o seu pai fazia e fazer as coisas erradas e vocês podem ter certeza povo de Guaraci não permita que isso aconteça porque Guaraci vai para o Marasmo fechamos aí esse bloco agradecendo aí os dois candidatos pela participação vamos para um breve intervalo e aí logo depois o próximo bloco um abraço aos que estão nos ouvindo pela internet pela TV Portal Mix e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.